Ei, tchau! Você sabia que existem alguns erros básicos na língua italiana que quase todos que estão no início dos estudos cometem? Ficou curioso? Ficou curiosa? Então, vem comigo! Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do método Parlom, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em seis meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso de italiano e quando teremos novas turmas, o link está aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje, veremos cinco erros básicos que muitos brasileiros cometem ao falar italiano. Vamos lá! Primeiro, a letra E e a letra I no final das palavras. A língua italiana, muitas vezes, é definida como uma língua fonética. E o que isso significa? Significa que ela é lida e pronunciada na mesma maneira em que vem escrita. Ou seja, aquilo que é escrito deve ser pronunciado. E muitas vezes, no português, nós omitimos as vogais finais das palavras ou até mesmo trocamos o seu som. Comumente, o E pelo I. Por exemplo, dizemos dente, presidente. Veja só o sonzinho do I no final. Dependendo da região do Brasil que você se encontra, você acaba trocando. No italiano, isso não pode ocorrer. Se a palavra termina com E, o E deve ser pronunciado. Se a palavra termina com I, o I deve ser pronunciado. E assim, com todas as letras. Caso contrário, você trocará o sentido da palavra feminino, masculino, singular e plural. Por exemplo, repita aí comigo. Então, vamos lá. Se eu disser, meu pai e minha mãe têm 62 anos. Se eu disser, meu padre e minha mãe têm 62 anos. Estamos falando que meus pais e minhas mães têm 62 anos. Então, muita atenção na hora de pronunciar. Vejamos outra frase. Le mie sorelle sono belle. As minhas irmãs são bonitas. Se eu dissesse, le mie sorelle sono belle, estaria errado. Por quê? Porque sorelle é feminino plural. E caso você queira se aprofundar no singular e plural no italiano, deixei o link de um outro vídeo na descrição. Nele, eu explico certinho o singular e o plural no italiano. Então, vamos lá. Repita comigo. Meu padre e minha mãe têm 62 anos. Le mie sorelle sono belle. Então, esteja atento, esteja atenta à pronúncia das palavras no italiano, pois ela é essencial. Agora, vamos para um outro erro muito comum. Mas antes de vermos que erro é este, se você está gostando, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Bom, o nosso segundo erro é o uso da palavra voglio. Traduzida para o português, ela significa quero. Vem do verbo volere, que é querer. Porém, no italiano, devemos ter muito cuidado com o seu uso, pois ela pode soar arrogante, pode soar rude. Quando estamos em um estabelecimento comercial, nunca devemos dizer voglio, e sim vorrei. Repita comigo. Vorrei, que significa gostaria. É uma forma bem mais educada e gentil. E é muito aceita pelos italianos. Então, não devemos dizer Cameriere voglio un'insalata e un'suco d'arancia, per favore. Garçom, quero uma salada e um suco de laranja, por favor. Isso nós não devemos dizer. E sim, Cameriere, vorrei un'insalata e un'suco d'arancia, per favore. Garçom, eu gostaria de uma salada e um suco de laranja, por favor. Inclusive, existe um ditado que é ensinado na escola para as crianças que diz Ou seja, se nem o rei deveria usar voglio quando está pedindo algo a alguém, imagine nós, não é mesmo? Então, esteja atento na hora de utilizar este verbo. Muito bom, vamos para o terceiro erro muito comum, Que são as palavras bonanotte e bonaceira. Essas palavras são frequentemente utilizadas de maneira incorreta. Devemos usar bonaceira para cumprimentarmos alguém, geralmente a partir das 4 horas da tarde em diante. Neste contexto, quando queremos dizer boa tarde ou boa noite, utilizaremos bonaceira. Já a palavra bonanotte, utilizamos quando nós ou a pessoa que estamos conversando e saindo dormir. Neste contexto, ela tem o significado de durma bem. Por exemplo, Então, aqui podemos ver que estamos chegando em algum lugar. E se nós vamos dormir ou sabemos que a pessoa que estamos conversando e saindo dormir, nós diremos Agora vejamos o quarto erro muito comum, os usos de Fá e Dá. Como assim, Pri? Vamos ver. Quando nós estamos nos referindo ao passado, podemos utilizar as preposições Fá e Dá. No entanto, muitos se confundem no uso correto dessas preposições. Muitos cometem esse erro por seguir o padrão de similaridade com o português, ignorando as particularidades da língua italiana. Por isso, tenha bastante atenção ao uso correto dessas preposições, conforme os exemplos que vamos ver. Um erro que acontece com frequência é dizer essa frase. Faz dois anos que estudo inglês da seguinte maneira. Fá duas anos que estudo inglês. Não é assim. Nós devemos utilizar, neste caso, a preposição da. É dado é a me que estudo inglês. Estudo inglês há dois anos. E essa outra frase, como é que ficaria? Faz cinco anos que estudo alemão. Não seria Agora, quando eu utilizaria o Fá? Utilizaria quando estamos falando do passado. Então, só para a gente reforçar o uso do Dá, que não é muito comum, comparado com português, Repita comigo. É dado é a me que estudo inglês. Estudo inglês há dois anos. Ou seja, essa ação começou no passado e continua até hoje. Eu continuo estudando, tá? E a próxima é da sei a me que sono esposata. Faz seis anos que estou casada. Ou seja, me casei há seis anos. Fico este é vero. Eu sou esposata com Fernando há seis anos. E vou contar-te muito rapidamente uma coisa muito carinha que ele fez para mim. Estavamos juntos há um mês, quando lhe disse Se um dia você quer casar-me, devemos balar ao nosso matrimônio a dança final do filme D'Arty Dance. Eu sou stata ballerina da muitos anos e era o meu sonho balar esta coreografia. E ele, obviamente, à época pensando que me sarei dimenticada das minhas palavras, acertou. Mas, obviamente, não lhe dimenticada. Quando ele me pediu de casar-me, lhe disse Certo, mas deve balar. E se você acha que ele acertou de fazer esta coreografia ao nosso matrimônio? De fato, eu vou ver uma fotografia de este momento especial. Excelente! Agora, vamos para o quinto erro muito comum. Dizer a me me piace. Algo que costuma gerar bastante confusão é que quando queremos expressar que algo nos agrada, muitos brasileiros costumam dizer A me me piace, o que está errado. Ao se expressar desta forma, você está cometendo uma repetição. Afinal, me significa a mesma coisa que me no sentido da tradução. Por isso, devemos dizer A me piace ou mi piace. Mas nunca a me mi piace. O que muitas vezes acontece é o seguinte A me mi piace estudiare l'italiano. A me mi piace viaggiare. Neste caso, este uso está errado. Então, devemos dizer A me piace estudiare l'italiano. Eu gosto de estudar italiano. Ou mi piace estudiare l'italiano. Eu gosto de estudar italiano. A me piace viaggiare. Eu gosto de viajar. Ou mi piace viaggiare. Eu gosto de viajar. Interessante, não? Aproveite e me conte aqui nos comentários. Te piace estudiare l'italiano? Vamos ver se você acerta. Grazie mille e te vediamo!